Me corta para a próxima imagem, notícia urgente de São Paulo, aconteceu há pouco, a polícia prendeu um criminoso, libertou um policial que era mantido refém dentro do próprio carro, dois bandidos fugiram. O policial estava de folga quando foi abordado por três criminosos que exigiram transferência do PIX. Quando perceberam que a vítima era um policial, mudaram os planos e pretendiam matá-lo. Será que conseguiram? Deixa eu ver. O policial militar de folga e a paisana estava na região da Lapa, na direção desta caminhonete, quando, no percurso, ele foi surpreendido por três criminosos armados que anunciaram o assalto. O militar não esboçou nenhuma reação, os criminosos entraram na caminhonete, um assumiu a direção. Os criminosos seguiram com a vítima em um longo percurso. A polícia acredita que eles estavam levando a vítima, que até então eles não sabiam, os criminosos não sabiam que a vítima era um policial militar a paisano. A polícia acredita que ele estava sendo levado para um cativeiro em uma comunidade bastante conhecida aqui na Zona Oeste, local, inclusive, em que a polícia já estourou vários cativeiros e conseguiu libertar vítimas que estavam sob o poder dos criminosos. No percurso, nesta avenida bastante movimentada aqui na região da Zona Oeste, no Jardim Íris, o policial militar viu a 2ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar. Diante disso, ele resolveu reagir à ação dos criminosos. E foi aí que os criminosos descobriram que ele era um policial militar, começaram a ameaçá-lo, inclusive a arma foi apontada para o policial. Como se não bastasse, os bandidos agrediram, eram coronhadas no policial militar. Diante da situação, próxima à 2ª Companhia, os policiais que estavam na vigilância, desconfiaram da situação e logo a equipe policial se aproximou do carro. Com isso, o veículo desceu, parou exatamente aqui neste ponto, Dois criminosos fugiram correndo, vindo a pular aquele muro e escapar por este enorme matagal. Já um terceiro envolvido acabou sendo preso em flagrante e conduzido à delegacia. Já o policial militar, ferido, foi socorrido a um hospital da região. Então o percurso foi pouco, mas como a gente sabe aí já pela mídia mesmo, a divulgação, normalmente eles acabam efetuando o roubo, levando a vítima para um cativeiro, utilizando do PIX, né? Então provavelmente ele seria mais uma vítima aí do PIX. A vítima, um policial militar aposentado, de 58 anos, ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas com vários ferimentos pelo corpo e está sob os cuidados médicos. Já o criminoso, que foi preso em flagrante pelos policiais militares, ele tem 21 anos de idade e até então não respondia a nenhum processo na Justiça. A polícia vai seguir com as diligências na Zona Oeste da capital na expectativa de capturar os outros dois envolvidos, que conseguiram escapar. De São Paulo, Abraão Ramos, para o Primeiro Impacto.